Fernanda Brum, CD Glória. Breve, mais um lançamento em Mica. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração. Me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu vou e mais me leva bem junto a ti, me faz flutuar. Ao som da tua voz, usa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração. Me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu vou e mais me leva bem junto a ti, me faz flutuar. Dançarei, dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Dançarei, 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 dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a Tua glória, Senhor Doçarei, doçarei, para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei, para a Tua glória, Senhor Doçarei, doçarei, para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei, para a Tua glória, Senhor Legenda Adriana Zanotto